Olha só, não é muito a minha cara a parte esportiva, embora eu tenho tentado, né? Quem me segue aí tem visto que eu tô firme na academia, mas aqui na CIES a gente viu algumas coisas muito legais. Vou tentar dar um resumo do que a gente viu aqui no Esportes Tech. Vamos lá, é uma área focada em toda essa temática de esportes. E aqui eu tenho uma gama de expositores que estão trazendo aí várias inovações nesse setor. Uma das coisas interessantes que eu tenho visto aqui, muita utilização de vídeo, de detecção de vídeo, usando inteligência, usando computação, usando visão computacional, pra quê? Determinar movimentos. Então saber se eu, por exemplo, tô fazendo aqui na ponta, a gente tem o pessoal com uma esteirinha de yoga que tenha o posicionamento, a marcação pra você fazer o exercício. Mas também tem um com câmera, que você pode fazer na sua casa. O que é muito interessante? Que, por exemplo, a gente vê um negócio que cresceu bastante, né? Que é a pessoa fazer esporte em casa. A gente tá falando de quê? De uma pandemia, aonde eu tenho uma gama de coisas, eu não consigo sair de casa, e aí eu tenho que estar utilizando. Então aqui, ó, a gente tem uma série de coisas. Aqui eu tô mostrando um pedacinho dessa área de esportes. Mas, gente, tem bastante coisa aqui. Agora, olha só que legal isso aqui. Eu tô fazendo mais força com um braço do que com o outro. E agora eu vou demonstrar que eu vou diminuir aqui a minha carga em um braço. Olha aqui no gráfico. Olha o braço esquerdo aqui, ó. E aqui o braço direito, ó. É muito louco isso aqui, cara. Pessoal, estamos aqui com a Jessy, da Yogify, e ela vai explicar um pouquinho a ideia do que tem aqui por trás. E tem bastante tecnologia. Eu estava falando que nós temos muita tecnologia aqui, certo? Sim, muita tecnologia aqui na CES. Parece crescer cada um ano. Sim, sim, sim. O que você está apresentando aqui, e o que eles podem esperar do seu produto? Com essa empresa, nós temos um produto incrível agora no mercado. É esse yoga mat aqui. É um yoga mat inteligente. Então, usa um sistema pressurizado para sentir onde as mãos estão, as mãos estão. E aí, você tem que ajustar via um app que vem com o bundle que você achou. Então, usando AI tecnologia, pode dizer que você está fazendo algo certo ou errado. E em April, nós estamos lançando um smart mirror, como um câmera device que você pode ligar para o seu TV, que os AI optics podem ver o seu corpo. Então, você pode dizer que você está fazendo algo errado ou errado. E aí, você está bom, porque você pode fazer isso em sua própria casa. E você não tem que apresentar seu corpo fit para os outros, certo? Certo, exatamente. Isso dá motivação, você não tem que fazer isso em frente de alguém. Você pode fazer isso em sua própria casa. Para você, não importa, porque você está bem com a forma. Para mim, é um problema. Tem algumas poupes que eu não estou fazendo. Eu acho que você estaria bem. E fazendo os exercícios errado é a pior coisa. Bom, isso vai te ensinar. Eu posso dar uma demonstração, se você quiser. Ok, vamos ver. Ok, vamos ver. Pessoal, vamos dar uma olhada, então, no como isso aqui funciona. São as minhas poupes que estão colocadas, e é onde estão. Então, eu fiz bem. Então, agora você pode me dizer que eu estou fazendo isso. E você pode sentir a minha sangue. Ok. Ok. E eu vou te dizer como é que eu sou um youtuber de caloria. Isso significa que eu fiz certo! Perfeito, obrigada! Super simples, sem problemas! Obrigada! Até a CES! Bom, continue acompanhando aí, gente. Estamos fazendo uma cobertura aqui para você, tentando trazer o que a gente consegue aplicar dentro do seu negócio. O negócio da Crazy Tech Labs é levar a tecnologia para dentro do seu negócio. E é nesse ponto que a gente está tentando fazer a cobertura aqui da CES, como a gente vem fazendo desde, sei lá, 2015, eu acho. Nos sigam aí, dê uma olhada no canal, tem muito mais vídeo lá. Tchau, tchau!